Ok galera, nós já estamos aqui com a TV na bancada, TV Filco, de 21 polegadas. É uma TV que chegou aqui na nossa bancada sem funcionar, totalmente apagada. E a gente constatou que o defeito é aqui galera, aqui o capacitor é 1000 por 16, 1000 por 16 galera, está vendo? Vamos lá, vamos ver se ele vai focar. Ok galera, entendeu? 1000 por 16, está vendo? Aí ó, agora nós vamos mostrar mais dois de 1000 por 25, na mesma localidade da fonte do Mabê. Aqui galera, ok? 1000 por 25, entendeu? Aí ó, dá pra ver né? Vamos colocar mais outro, de 1000 por 25 também. Que é da fonte do Mabê também. Entendeu? Um é do sonho, o outro é do... Ok galera, ó. Certo? Agora é o seguinte, a gente vamos virar ela aqui, pra gente representar aqui na placa, os capacitores novos que nós colocou com as mesmas referências que está aí no vídeo. Vamos puxar aqui a máquina. Vamos tirar aqui rapidamente aqui, pra gente mostrar aqui galera, ó. Bem aqui na fonte do Mabê, entra o drive aí, a saída vertical, tem três capacitores. Os dois de 25 que eu citei, por 1000 micro. E um de 16 voltos, por 1000 micro também. Aí o que acontece? A gente já arrumou tudo direitinho, e ressaldemos a placa, né? Ressaldemos a placa, lavamos a placa tudo direitinho. E constatemos que a televisão funcionou, e a gente vamos representar a vocês ela funcionando, tá? Valeu galera? Fica aí na expectativa que nós vamos encaixar aqui tudo direitinho. E vamos colocar ela na tomada, pra que a gente represente a vocês a TV, tá? Funcionando. Virar aqui de novo. Aqui galera, a tomadinha dela, certo? Vamos lá. Ficar a moça funcionando, né? Vamos pegar aqui o controle. A moça funcionar, vamos ligar aqui galera, ó. Vamos ver o que vai dar, né? Ela já acenou, agora vai ligar. Vamos colocar a antena. E a antena da parabórica galera, ó. Vamos colocar aqui pra moça funcionar. Então se eu falo de um monte de telhas, com 5 telhas, eu tô falando de 5 telhas. Muito obrigado e dá um joinha lá, inscreva no canal e clica lá no sininho pra gente. E muito obrigado e tenha uma boa noite, até o próximo vídeo.